Santos, Santos, gol! Olá meu amigo, olá minha amiga, que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso canal Ivo Morgante, Santos FC. Vamos começar já falando da nossa camisa, olha aqui ó Aqui a camisa, né? Essa é a camisa oficial do Santos Futebol Clube, não dá pra você ver aí Mas ela tem gravada aqui, a Vila Belmiro, né? Não sei como é que chama isso aqui, esse jeito de gravar A Vila Belmiro está gravada na camisa, a camisa é uma homenagem à Vila Belmiro E nós vamos sortear aqui, eu vou sortear essa camisa oficial do Santos Futebol Clube Pra você que se inscrever no canal, pra você que já está inscrito, manda um comentário pra mim Com o seu nome, fica mais fácil aqui pra eu organizar todo o sorteio que eu vou fazer aqui Mas só vou sortear quando o canal completar mil inscritos Então, a gente está acho que com 305, 310 É pouco, é pouco, mas eu comecei o canal do zero e fiz questão de começar assim, né? Então, olha, depois de mil inscritos, quando completar mil inscritos A gente vai sortear essa camisa Então você que está entrando aí, está me vendo, não é inscrito Inscreva-se no canal, deixa o seu comentário, aperte o sininho das notificações Deixa o joinha aí pra gente também, deixa o seu like aí, tá bom? Então essa camisa aqui, nós vamos sortear quando o canal completar mil inscritos, né? A camisa é um presente de Minasbet Sports Que é o nosso sponsor aqui, o nosso patrocinador E eu quero falar mais uma vez pra você de Minasbet Sports Porque é, sem dúvida nenhuma, a melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil E a plataforma de jogos também, você pode entrar lá, se divertir Sempre com responsabilidade, né? Com moderação E aí você também vai poder ganhar uma grana Na verdade, acertou as apostas ali Acertou no joguinho ali Você também pode ganhar um dinheiro, tá bom? MinasbetSports.com Tem um QR Code aí durante o vídeo inteiro Você pode aproximar o seu smartphone aí E você vai pra MinasbetSports.com Aí, mas eu tô te vendo no smartphone Não dá pra fazer agora Não tem problema Acabou o vídeo? Você tá me vendo no smartphone Acabou o vídeo, você vai lá MinasbetSports.com E vai se divertir um pouco também Tá bom? E ganhar uma bufunfa, quem sabe Não é verdade? Bom, vamos falar do Santos Futebol Clube A coisa tá fervendo no que diz respeito a Fábio Cariri Tem notícias que chegam Dizendo que o Augusto Mello Até já teria entrado em contato com o Santos Dizendo que quer Fábio Cariri Mas que pagaria a multa do treinador Não teria problema nenhum E só que teria que ver isso com o Santos Não passaria por cima do Santos Porque o relacionamento é muito bom com o Santos Futebol Clube E já tem gente que diz que não aconteceu nada disso Tem gente que diz E que o Fábio Cariri tá lá Tá treinando É treinador do Santos Futebol Clube E já está com a viagem programada O Santos tá com a viagem programada agora Porque joga na sexta-feira Lá em Fortaleza Contra o Ceará Quer dizer O negócio tá enrolado Essa é a verdade O negócio tá enrolado O Cariri tem que vir Dizer Olha eu sou técnico do Santos Vou ficar no Santos Ou não sou mais técnico do Santos Ou vou ser técnico do Santos Até a hora que eu perder um jogo Ou sei lá o que Mas tem que vir dizer alguma coisa A diretoria do Santos também E a diretoria do Corinthians Que também Que também tem que se manifestar Porque pelo que eu Pelo que eu apurei Pelo que eu entendi De todas as coisas aí Com quem eu conversei Enfim A coisa tá parada Tá parada O Cariri Vai ser técnico do Santos E pode ser demitido Por exemplo Se o Santos perder no Ceará O Cariri pode ser demitido Ali mesmo No estádio Ou no outro dia Enfim Quando voltar de viagem Aí não seria mais O técnico do Santos Aí se ganhar do Ceará Só é até o próximo jogo O técnico do Santos Tudo isso Não pode acontecer Não pode acontecer Isso prejudica O Santos Futebol Clube Então eu acho que O Cariri tem que vir a público A direção do Santos Tem que vir a público E esclarecer Esse assunto Se são boatos Se são fake news Eles tem que esclarecer E a gente tem que saber Direitinho O que se passa Com o Santos Futebol Clube Não podemos ter tormentas Porque o Santos Tá encarando Uma Série B Já não sabe encarar Direito a Série B Já deu um tropeção Danado na Série B Agora Que tá aí São São sete pontos Em três jogos Já chegou ali A segunda colocação Tá entre segundo E terceiro colocados E tá colocado Enfim E pode ficar Mais tranquilo Um pouco Precisa De tranquilidade Pra continuar Não pode acontecer O que tá acontecendo Tá bom gente Bom Amanhã eu tô de volta Inscreva-se no canal Aí pra você também Participar do sorteio Da camisa Deixa eu pegar a camisa Mais uma vez aqui Tá aqui a camisa Quando a gente Completar mil inscritos Eu vou sortear Essa camisa Tá bom gente Um grande abraço Santos Santos Agora quem dá bola É o Santos O Santos é o novo campeão